No Vale do Aço, a cidade de Belo Oriente já conta com mais de 30 câmeras de monitoramento que vão ajudar a polícia a coibir os crimes, entre eles os violentos. É uma parceria da Polícia Militar, do Ministério Público e da Prefeitura. A reportagem está aqui, pode balançar. Pelas imagens de monitoramento externo, é possível ver toda a movimentação de ruas, avenidas, trânsito e do comércio. O monitoramento é feito desta sala pela Polícia Militar durante 24 horas por dia. Os monitores captam imagens ao vivo das câmeras instaladas em pontos estratégicos. São mais de 30 equipamentos com imagens de alta e média resolução capazes de identificar qualquer movimentação ou pessoas em atitudes suspeitas. Já existe uma sensação de mais tranquilidade por parte das pessoas? Sim, inclusive isso é perceptível no nosso próprio dia a dia. Ao verificarmos que as câmeras, através delas, as pessoas já têm essa sensação de estarem mais seguras, tanto pela questão de estarem sendo vigiadas, como também dos potenciais criminosos que eles se veem contraestimulados a praticarem um eventual crime. As câmeras foram instaladas em pontos estratégicos nos municípios de Belo Oriente, Assucena e NAC. Segundo a Polícia Militar, o furto ainda continua sendo o principal crime recorrente nas três cidades. A expectativa é de que até o fim do ano, mais 20 câmeras sejam instaladas. E o prefeito pediu para aumentar essas câmeras. Inclusive, a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, através do tenente, já até fez um estudo e já nos enviou mais 14 pontos para ser instalados aqui no município. O vídeo monitoramento foi implantado por meio de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. O investimento foi de 100 mil reais aproximadamente. E o sistema já tem apresentado efetividade. Segundo a Polícia, foram essas imagens que ajudaram na identificação e prisão de dois autores de um forto de um estabelecimento. As prefeituras de Belo Oriente, NAC e Assucena, eles firmaram o compromisso de estarem ampliando essas câmeras, tendo em vista que o número inicial de câmeras foi feito com o valor que já se tinha até então, com o compromisso feito entre a CENIB e o Ministério Público. Porém, cada prefeitura, com sua respectiva participação, irá ampliar o número de câmeras e até o fim do ano, salvo engano, será possível acrescentar um grande número de câmeras para operacionalizar ainda melhor as questões dos locais de vigilância. Antônio teve o comércio dele invadido duas vezes por criminosos. A câmera de vigilância interna que ele instalou no estabelecimento não foi suficiente para identificar os ladrões. Ele espera que o sistema de vídeo monitoramento por parte da Polícia Militar possa inibir as ações criminosas. É muito bem-vindo. Eu acho que é um negócio que já podia ter até mais tempo, né? Nas ruas de Belo Oriente, onde 18 câmeras foram instaladas, a sensação da população é de mais segurança. É muito bom, né? Porque sempre as câmeras instaladas aí ajudam um pouco, né? As pessoas andarem, estão ouvindo, estão vendo quem está passando, estão vendo quem está voltando. A câmera é um olho, né? Só não é um olho vivo, mas ela enxerga, né? Quem passa, transita na cidade. Um pedestre, se for passar ali, se um carro esbarrar, se ninguém viu a câmera, está vindo para estar mostrando, né? Então é muito bom. A cidade fica uma cidade viva, né? Viva para todo mundo, né? E é muito importante. Belo Oriente hoje é uma cidade desenvolvida, né? Hoje o povo está mais seguro. Você acha que as câmeras vão ajudar na identificação, deixa a sensação de mais segurança? Como que é para você? Com certeza. Hoje a câmera é tudo de segurança, né? A gente vai ficar mais seguro, tanto é que já foi, assim, depois que foi feito esse trabalho, já obteve resultados, né? Com esse trabalho do monitoramento. É a liberdade vigiada, né? É, mas é importante que...